Ó pessoal, 113 chegando aqui na loja pra fazer a troca da grade, vamos colocar a grade personalizada Aí mais tarde a gente já mostra o resultado Ó pessoal, tô aqui com o 113 do Ronaldo, lá do Mato Grosso Ele já trouxe pra gente fazer a suspensão a ar faz um tempo já Suspensão a ar individual, direito e esquerdo E agora nós colocamos aqui esses logotipos 113 em acrílico E a grade também é acrílica Essa grade nós desenvolvemos aqui mesmo na loja Tem agora dois caminhões rodando com essa grade Tem um 113 azul e esse vermelho Precisou de algum equipamento personalizado pro seu caminhão Suspensão a ar, já sabe onde você vai trazer Charada Filme, suspensão a ar Qualquer acessório que você precisar pro seu caminhão também é só entrar em nosso site www.charadafilme.com.br Foi colocado aqui também ó Capa de cubo E a capa de porca boliviana Além da suspensão a ar E a capa de cubo